Você já iniciou a leitura do seu guia prático para revisão de contratos de cheque especial em cinco etapas? Pois bem, acompanhem aqui meu canal do YouTube. A partir de hoje eu disponibilizarei uma série de vídeos demonstrando como colocar na prática tudo aquilo que eu tentei demonstrar para vocês através do e-book. Logicamente, utilizando planilhas eletrônicas. Portanto, me acompanhem. Muito bem, pessoal, vamos começar. Como vocês lembram, aqui no livro eu falei para vocês que a primeira etapa se refere à recomposição da movimentação ocorrida na conta correta. Vocês têm que verificar se existe um contrato, porque isso vai facilitar vocês identificarem se o banco seguiu as condições que foram contratadas, mas que isso não é um fator impeditivo para que vocês façam a revisão da conta corrente. Antigamente, quando eu comecei, nós tínhamos que digitar esses extratos. Era um inferno. Então, eu vou demonstrar para vocês aqui, eu acho que está lá pela página 82 ou 83. Vamos ver aqui. Está aqui, a partir da página 88, estão os extratos dessa ponta corrente que eu utilizei como exemplo. O que eu vou fazer? E o que vocês podem fazer? Extraem esses extratos em um arquivo separado. Então, utilizando o Adobe Acrobat DC, logicamente, vocês podem utilizar outros aplicativos. Eu vou pegar aqui todas as páginas que tem o extrato e vou extraí-las. Estou extraindo, vou salvá-las. Ela extraiu só as páginas do extrato. Vou salvá-las no mesmo lugar aqui, com o mesmo nome aqui de extrato. Beleza, salvei como extrato. Aqui ele está dizendo que já existe, mas beleza. O meu objetivo é demonstrar para vocês como converter esse PDF em uma planilha eletrônica. Aqui eu utilizo o Adobe Acrobat Pro DC, certo? Que ele tem uma função que é essa daqui, exportar o PDF. Se você clicar aqui, você tem diversas opções. Você pode exportar seu arquivo para o Word, para uma planilha, para o PowerPoint, transformar em imagem, fazer uma série de coisas. Mas eu quero transformar isso em uma planilha. Selecionei aqui planilha e mandei exportar. Vou colocar salvar aqui com o mesmo nome, na pasta que eu estou utilizando. Salvei o arquivo. Ele está convertendo para uma planilha de Excel. Vamos aguardar alguns minutos, nem minutos, segundos. E aqui está a nossa planilha. Vejam que aqui os valores, é como se estivessem todos os valores digitados. Tal qual está no arquivo PDF, foi transposto aqui para o Excel. Inclusive as bordas, o que é bem bacana. Mas você, quando for fazer a revisão da conta corrente, você vai ter que automatizar o cálculo de apuração dos saldos. O que são os saldos? O saldo sempre será o somatório acumulado de todos os débitos e créditos. Ok? Então, o que eu faço aqui? Eu vou dar aqui um autossoma. Marquei aqui a coluna dos débitos, a coluna do crédito. E aqui, na primeira coluna, a coluna do primeiro lançamento, a célula do primeiro lançamento, eu vou congelar aqui. Congelei. O que eu faço aqui? Vou pegar, copiar essa fórmula até o final. E vai ter que ter o mesmo saldo zerado que estava aqui no meu arquivo PDF. Só para que vocês visualizem. Aqui, está igualzinho ao arquivo PDF. O arquivo PDF estava zerado na data da última movimentação. Muito bem, gente. Temos aqui o arquivo Excel. Mas, caso você não utilize o Adobe Acrobat DC, como que você pode efetuar a mesma coisa utilizando um aplicativo gratuito na internet? Muito bem. Então, vamos para o navegador. Coloquei no navegador aqui. I love PDF. Ele já buscou aqui. Efetuar essa conversão é bastante simples. Você vem aqui e seleciona. Você quer transformar de PDF em Excel. Aqui. Selecionar o arquivo PDF. O arquivo PDF que eu quero converter, ele já foi até direto para a pasta. Selecionei aqui Extrato. E clico aqui em Converta para o Excel. O que ele vai fazer? Ele está fazendo o mesmo trabalho que o Adobe fez para mim. Beleza. Seu PDF foi convertido em uma folha de cálculo de Excel editável. Antigamente, o I love PDF, se você tivesse 70 páginas de arquivo PDF, ele transformaria em 70 planilhas. 70 abinhas de Excel. O que era bastante complicado. Eles aprimoraram o programa aqui e está muito bom. Vou dar o abrir aqui. Veja. Ele trouxe igualzinho o Adobe Trobe trouxe para mim. Tudo aqui como valores. O que fazemos aqui? Lembrem lá o que eu demonstrei para vocês através do Adobe Acrobat Pro. Certo? Eu vou dar aqui um auto-soma. Vou congelar a primeira célula e copiar essa fórmula até a última movimentação. Copiei aqui. Tem que estar zerado lá. Tem que estar zerado. Então essa é a primeira etapa de nossa análise. Certo? No próximo vídeo, vejamos aqui o que eu vou demonstrar para vocês no próximo vídeo. Bem, temos a questão de verificar a data de exigibilidade de juros e recompor o movimento da conta corrente. Então, no próximo vídeo, eu demonstrarei para vocês como efetuar isso. Diretamente da planilha que vocês exportaram do PDF para o Excel. Ok? Muito bem, gente. Por hoje é isso. Ficamos por aqui e nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço do Pedro Neto. Um grande abraço do Pedro Neto.